Música Pode parar de lutar agora, Major. Logo estaremos livres. Como sabe disso? Shhh! Não podemos acordar os guardas. Espere. Seja paciente. Espere. Eu não posso esperar. Você não sabe o que Magua quer. Nós temos que sair daqui esta noite. Ninguém se mova por um instante. Eu te li quando. Vamos esperar eles dormirem profundamente. Oh, Pipe, por que tinha de acordar e estragar tudo? Vem, agora já vê. O acampamento inteiro acordou. Major, pegue as garotas e corra pela floresta empreendendo-se nela ao máximo. Nunca extinga Chucky, Delauze e eu deteremos Magua e seus homens o máximo que pudermos. Corram e não parem nunca de correr. Muito hora. E aí é? Não. Vamos. O Último dos Moicanos Uma distribuição via com Versão brasileira Herbert Richards Forte, estado de Nova Iorque, agosto de 1757 O Último dos Moicanos O Último dos Moicanos O Último dos Moicanos O Último dos Moicanos